Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 30 de maio de 2022, começando pelo dólar, que ficou em R$ 4,7535. 60 quilos da soja no Porto Paranaguá, R$ 192,32, queda de 0,34% no dia. A rouba do algodão em São Paulo, R$ 266,18, alta de 0,76% no dia. No acumulado do mês, R$ 9,03% positivo. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 86,84, queda de 0,07% no dia. Trigo tonelada no Paraná, R$ 2.150,26, alta de 0,29% no dia. E no acumulado do mês, R$ 12,08% positivo. Arroz em casca, R$ 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 71,81, alta de 0,08% no dia. Negócios reportados do feijão, Carioca, R$ 7,9, em Paraná, R$ 320 a R$ 400, saca de 60 quilos. Açúcar 50 quilos em São Paulo, R$ 130,68, alta de 0,51% no dia, mas negativo em 3,51% no mês. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, R$ 1.273,45, queda de 0,23% no dia. No acumulado do mês, positivo, 0,48%. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 5,88, alta de 2,08% no dia, mas negativo em 13,4% no mês. Frango congelado, o quilo em São Paulo, R$ 7,67, queda acumulada do mês de 3,52%. Ovos granja vermelho, extra 30 dúzias, no CEASA Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 170,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.584,80, queda de 0,8% no dia. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 320,40, alta de 1,46% no dia, mas negativo no mês, 4,32%. Arroba da vaca gorda em Urucuia, Minas, R$ 256,00. Valor de referência do leite padrão entregue em maio, a ser pago em junho, com selete Minas, R$ 2,10,23. Joãozinho Grafista comenta sobre o milho, a soja e o petróleo, depois do intervalo. Não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta sobre a queda no milho B3, alta no petróleo em Londres e ele também comenta um pouco sobre o mercado da soja. Bom dia, Joãozinho! Primeiro, vamos lá, vamos começar com o petróleo lá na Bolsa de Londres. Fechou acima de US$121 o barril, à medida que a China reduz o lockdown. Isso vai pressionar, com certeza, hoje, no milho, na soja, na Bolsa de Chicago. Preços do petróleo subiram acima de US$121 o barril nesta segunda-feira, atingindo uma máxima de dois meses, com a China aniviando as restrições relacionadas ao Covid-19 e os comerciantes, no caso dos traders, precificando a expectativa de que a União Europeia chegará a um acordo para proibir as importações de petróleo da Rússia. Os contratos futuros do petróleo para Júlio Brandt, que expira nesta terça, fecharam com alta de US$2, ou 1,9%, a US$121,67 o barril. Bom, como comentei, os fundos de investimentos, eles elevaram suas apostas na alta dos preços da soja na Bolsa de Chicago, na semana encerrada na última terça-feira, dia 24, de acordo com os dados da Comissão de Negociação de Futuros de Comodidades, a gente chama de Commitments of Traders, é um relatório que sai toda terça-feira, no caso aqui do milho e da soja sai toda segunda, toda terça-feira eles fecham, da última terça para a penúltima terça. E esses fundos aumentaram a posição líquida comprada na soja em 11%, de R$142.029 para R$158.505 lotes. É muita coisa, viu? O saldo comprado em milho diminuiu 14% na semana encerrada, na terça-feira, de R$312.6365 para R$267.491 lotes, segundo o relatório. Então, só para explicar para vocês, os fundos de investimentos, os famosos judeus, os grandes bancos, eles estão apostando que a soja vai continuar subindo e estão apostando que o milho vai entrar em uma realização de logos, o milho vai cair lá na Bolsa de Chicago. E só rapidamente falando do gráfico, que é a minha área, olhando o gráfico histórico da soja desde 2010 até hoje, realmente eles estão apostando que os preços vão continuar subindo, estamos próximos da máxima história, que é os R$1.780 por bucho, que foi em agosto de 2012, fechou a R$1.732 o contrato da soja. Quer dizer, ou seja, nós estamos realmente bem próximos da máxima histórica. E hoje, conversando com um produtor aqui do Triângulo Mineiro, ele me disse com todas as leis, a soja ainda está barata. Eu falei para ele, eu tenho um estudo que eu gosto de usar, que é o famoso Fibonacci, e eu até comentei com ele, que se eu pegar os últimos pontos do gráfico, entre uma mínima massa, quer dizer, eu basei nos R$1.200 por bucho, e ainda falei com ele, se romper essa máxima história que é dos R$1.800, pelo menos, a tendência é buscar os R$2.000 por bucho, podendo até ir a R$2.200, R$2.300. Só que eu falei para ele, tem um estudo gráfico que eu gosto muito de usar, que a gente chama de ondas de Elliot, na minha opinião ele está muito esticado, seria uma onda 5, eu não acredito que ele possa, tudo bem, a demanda pode aumentar agora da soja, do milo, enfim, mas que eu acho que está muito esticado o gráfico, está. Lógico que para iniciar uma realização, olhando o gráfico da soja lá na Bolsa de Chicago, ele teria que no mínimo, no mínimo, os preços voltarem abaixo dos R$1.700, R$1.600, para iniciar talvez uma realização, mas vamos entourar. Bom, acabei me enrolando aí com a soja, então rapidamente para falar do milo da B3, contrato forte, queda de 1,74% na Bolsa Brasileira ontem, cotado a R$89,30 o milho no julho, milho de setembro despencou 2%, negociado a R$92,80, os preços do cereal foram pressionados pela previsão de chuva em regiões produtores do centro-sul do Brasil, também repercutiu a previsão de boa safra do milho de inverno nesta temporada, e estima-se que a colheita cresça cerca de 40% ante a safra anterior. As previsões foram limitadas pela guerra na Ucrânia, quarto maior exportador global de milho. Bom, como falei rapidamente mesmo, para falar o relatório que saiu do Rabobank na sexta-feira, o banco prevê uma alta de preço para a soja em 2023, então deve estar prevendo aí meus R$2.000 por bucho aí, que eu falei do Fibonacci. O Rabobank projeta preços da soja mais altos na safra 22-23, do que observado a temporada 21-22, e também acima dos últimos cinco anos. Em estudo divulgado, na semana que passou, o banco holandês afirma que a ameaça de escassez de insumos agrícolas pode imitar não apenas o aumento da área plantada, mas também a produtividade, e por consequência a oferta de soja no Brasil, o que sustentaria os preços. Para a soja, nesse contexto apontado, a estimativa é que as cotações variem entre R$147,00 a R$211,00 por saco, atingindo uma média de R$179,00 na temporada, acima dos R$170,00 por saco, que é estudado em marcha em Soíso, nesta temporada 21-22. O patamar projetado pelo banco também está acima da média de R$124,00 por saco, observada nos últimos cinco anos. Essas foram as informações para todos os ouvintes do programa Paracatural, paracatural.com. Abraços a todos e vai commodities! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Paulo Galdino da Silva, em Vila de Cruzes, Panelas, Pernambuco, Leandro Fernandes, Barros de Monte Alegre do Piauí, Isaac Nunes Rodrigues, Adilson José, Celso Lourenço, Valdir Amaral, Cortes, de Ribeirão das Neves, Vitor de Porto, de Galinhas, em Pernambuco, e lá no Instagram, do Paracatu Rural, Glauber Nobre, Samuel Nova Aliança, Bárbara Fonseca, Maria Vitória, também tem o Wender Machado, Walter Albernaz, os nossos amigos da rede, Paulinelli, Beatriz Cunha, Henrique, o Luiz Henrique, né? Tem também o José Carlos lá no Facebook, Lia Santos, Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Girley, Alves, Esteves, e para os nossos ouvintes, a equipe da Contabilidade Novaes Pinto. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. O seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, tenham todos aí um excelente dia, uma ótima tarde, uma maravilhosa noite, um beijão para minha querida esposa Paula, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. E eu vou ficar esperando você aqui no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. E lembre-se, se você quiser que a gente mande um abraço para você, comenta aí em um dos nossos vídeos no nosso canal youtube.com barra Paracatu Rural. No nosso canal do YouTube, você vai lá no vídeo e diz o seu nome, nome para quem mais você quer que a gente mande um abraço e de qual cidade você é. Combinado assim? Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural . Legenda Adriana Zanotto